Roberto Azevedo já está aqui com a gente. Bom, a Operação Ave de Rapina, a gente percebeu, não teve resultados práticos. Ao mesmo tempo, a opinião pública não quer mais ouvir falar de corrupção. Então, a pergunta que fica, como é que os vereadores, como os vereadores devem se portar diante desses dois fatos, Roberto? Olha, Alexandre, vamos usar no condicional. Deveriam, mas não devem se portar, não vão caçar nem César Faria, nem Badé. Até porque a comissão processante pediu a absolvição de César Faria, sobre tantos outros argumentos, de que o delegado federal, Alain Dias, não compareceu às sessões da comissão para dar explicações. Ele que tem alimentado inquéritos com mais de mil páginas sobre o assunto. Já a comissão processante de Badeco, de Marcos Aurélio Espíndola, que hoje está no PHS e era do PSD, como falou o Rodrigo, ela pediu a cassação de Badeco. Seriam dois pesos diferentes para uma medida só. E isso não deve acontecer. Por quê? Existe um decreto presidencial, 201 barra 1967, que diz que para esse tipo de votação tem que ser dois terços de manifestação da Câmara. Ou seja, eles, 16 vereadores. Ou seja, 16 vereadores. E isso nem a oposição acredita que consiga. 16 para absolver o César Faria, certamente haverá, porque não haverá coro, então não vai ter validade. E os 16 para caçarem Badeco também está difícil. O que a sociedade de Florianópolis vai assistir é uma atividade corporativista, porque os vereadores que estão votando hoje, também, 17 deles, são indiciados na mesma Operação Ávore de Rapina por outro motivo, sobre a Operação Cidade Limpa, um projeto da Prefeitura que morreu lá na Câmara. Então, você vai condenar alguém e poder ser condenado depois? É muito difícil. A sociedade perdeu de qualquer maneira. A sociedade perdeu de qualquer maneira.